O Congresso Europeu de Jovens Agricultores do Partido Popular Europeu é hoje a maior iniciativa do género na União Europeia. No próximo dia 6 de dezembro realizaremos a nona edição. A União Europeia constrói-se todos os dias sobre os pilares da coesão e da solidariedade. E se é verdade que a política agrícola comum e a autonomia alimentar dos nossos povos constitui um dos nossos maiores sucessos, porque assegura alimentos de qualidade a preços acessíveis e seguros, há sinais preocupantes que temos de ter em conta. A política agrícola comum já significou 60% do orçamento da União Europeia. Atualmente representa apenas cerca de 40%. As crises sucedem-se. A abertura do mercado a países emergentes, o embargo russo e a guerra na Ucrânia são simples exemplos mais recentes. Por seu lado, a redução sistemática do número de agricultores e um acentuado processo de envelhecimento do setor são realidades que têm de ter respostas políticas. Eu gostava de sublinhar que mais de 31% de todas as explorações agrícolas na União Europeia são geridas por agricultores com mais de 65 anos, enquanto os jovens agricultores representam apenas 6%. Em alguns casos, de alguns Estados, como Portugal, Espanha, Itália e Bulgária, a situação é ainda mais grave. Foi a constatação desta realidade que me levou a promover, em 2012, a primeira edição deste Congresso, juntamente com a Confederação de Agricultores de Portugal, CAP, a que mais tarde se juntou a deputada espanhola Esther Herence e a Associação de Jovens Agricultores Espanhóis, a Azarra. Desta forma, e no plano político, o PPE, e no meu caso, no caso português, o meu partido, o CDS-PP, contribuem para ajudar a ultrapassar um dos maiores problemas do setor, isto é, a renovação geracional daqueles que se dedicam à agricultura. Pelo sucesso, o Congresso Europeu de Jovens Agricultores transformou-se numa iniciativa de referência no plano europeu e junta todos os anos centenas de jovens de todos os países, discutindo problemas, apontando soluções e apresentando projetos. Esta edição de 2023 tem como promotores, além de mim, os eurodeputados Juan Inácio Zoído, de Espanha, Herbert Torfman, de Itália, e Miquela Sosdrova, de República Checa. Cada Estado-membro participante tem um eurodeputado de embaixadores, estando representados quase a totalidade dos 27 países da União Europeia. O tema desta vez será jovens agricultores, gordiões da tradição e motores da inovação, tendo três prémios a concurso. O melhor projeto digital, o projeto mais resiliente e o melhor projeto de melhoria das zonas rurais. Eu estou certo de que alcançaremos outro enorme sucesso. No que dependa de mim, estarei sempre do lado dos jovens agricultores. Já no que dependa do PPE, a agricultura continuará a ser um setor estratégico fundamental e terá futuro. Gostava, por último, de lhes deixar esta mensagem. A renovação geracional é um dos desafios mais difíceis das nossas sociedades. Da motivação dos agricultores do presente, depende a autonomia alimentar da União Europeia no futuro. Estamos juntos. Vamos a isto.